Música Eu disse o poeta, a minha gratidão Eu disse o poeta, tudo passa nesta vida Quando passa, tudo é que se faz na vida Não tem pressões, não tem Para fazer esse momento, não é importante a minha vida Mas, é confio nas estradas Caminhos maravilhosos Sempre rodeada Acompanhada em costas e tragos Que perfumaram o meu viver Meu coração aceita Já dividi A minha gratidão é imperecível Do nome Roberto Paul Rico, meu grande amigo Eu amarei os que creio É meu amigo É meu ex-aluno É tudo para mim, é minha vida É um grande amigo É meu ex-aluno É meu ex-aluno É meu ex-aluno Ex-professora Que estevei um momento tão importante Um momento tão feliz Pode ir a toda a gente da minha vida Mas, eu agradeço o coração Os alunos dos colégios Os alunos dos colégios Adaptei o desejo É um ex-aluno Que eu vejo Porque eu sinto A sua presença maravilhosa Porque eu sinto Os alunos dos alunos dos colégios A ex-aluna do alto da água Aprende a filme Parabeniza seus beijos Obrigada por este momento tão feliz na minha vida. Obrigada.